Fala aí galera do meu canal, galera do youtube, eu vou trazer aqui mais uma videoaula pra vocês Sobre sites que ainda estão rendendo pelo menos 50 centavos ao dia Bom, o primeiro site é o ADS Brasil, depois vem o Renda Digital, o FMG, o Facebooks que é um site novo Por enquanto, são esses três que eu vou falar, tem o Click Link também, eu tô tirando uma faixa de uns 10 dias tiro 5 reais Mas hoje eu vou falar só desses quatro e dessa comunidade aqui que eu já tô explicando mais sobre ela Vamos lá primeiro ao ADS Ao ADS eu tenho 10.98, você vai vir aqui em ver anúncio, aqui no meu já tá aberto Vou clicar aqui em cima pra abrir Esse anúncio tá com problema, vou clicar em outro Eu já fiz a maioria, o de 01 E esses aqui de baixo que são os amarelos que você tem que fazer pra poder ganhar dos referidos eu já fiz Deixa eu tentar esse aqui de 02 Demora um pouco, porque a minha net tá um pouco ruim Como vocês podem ver aqui ó, o site paga através do PagSeguro, Mercado Pago e Paypal Irre de conexão Deixa eu ver outro aqui Tá carregando E você vai clicar em cima do bichinho que tá de cabeça para baixo Vou vir aqui no renda digital enquanto ele carrega pro vídeo não ficar muito longo Eu renda digital, pra quem acompanha meu canal, eu tava tirando 9 reais por dia no início Aí caiu, eu fiz as contas, eu tô tirando 2,45 ao dia Ó, eu tenho 14,74 Que ainda não terminou o dia, né Vou finalizar aqui com 15, como se tivesse terminado o dia Eu pedi o dia 11, eu pedi o dia 11 Mas dia 11 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? 6 dividido Por 6 É, dá uns 2,50 Mas eu copulei 2,45 Se eu somar aqui vezes 30 Vai dar 75 reais ainda no mês Então ainda tá uma grana boa Ainda dá pra você fazer Se você tiver mais referidos Você ganha mais Como vocês podem ver aqui eu tenho 73 direto, 115 alugado Lembrando que desse 73 já tem uns 10 clicando Não sei se o pessoal não sabe Ganhar dinheiro no site Não sei o que que acontece Aqui pra você que tem conta Você pode tá divulgando seu link Esse link aqui nessa comunidade Aqui que eu vou tá falando Mais aqui à frente sobre ela Pra você poder ganhar referidos Muitas vezes as pessoas não sabem como Divulgar seu link, né Então Essa comunidade é uma boa oportunidade Bom Tenho 13 reais 74 salve de alugos Já poderia sacar esse valor Mas eu vou juntar um valor maior Nessa aqui já poderia No caso ontem Já poderia sacar Também eu ganho no grid Já ganhei um total de 5,70 no grid Meu total de ganhos com referidos Foi 412,80 centavos O site comecei nele em outubro Meus Ganhos já recebidos Foi de 374 Esse valor aqui Por que que eu não Tô com esse valor recebido Porque eu peguei dinheiro Pra comprar conta gold Pra comprar mais referidos E pra renovar referidos Você vem aqui em ver anúncio Tá em 74 aqui Eu vou clicar aqui Você tem que ver pelo menos Quanto anúncio Pra poder Pra poder Você Ganhar de seus referidos E você fecha Ó Já foi pra 75 E assim você faz Com todos os anúncios Que você não conhece ainda O site E Os referidos Alugados aqui São muito bons Vou só clicar aqui Pra mostrar aqui Rapidinho Ó 10,21 9 E assim por diante Se eu clicar aqui Referido direto Vocês vão ver Que apesar que Que é direto Eles me deram menos Ó O mais que eu ganhei Com referido direto Foi 8,41 Que nem eu falei Ó Até o dia 16 Não são nem 10 Ó Passa 1,2,3,4,5,6,7,8 8 Referidos ativos É Esse aqui Tá demorando O outro É o FMG Click Eu tenho uma conta diamante Esses são os anúncios E anúncio até de 02 E eu falei pro pessoal Aí no vídeo anterior Pra aproveitar Que eles estavam Mandando muito anúncio Aí o pessoal Não aproveita Ele já diminuiu O anúncio Que sempre eles fazem isso Aumenta e diminui Aumenta e diminui Eu tava tirando Ui 36 por dia Agora eu tô tirando Uma faixa de 80 60 centavos Se eu somar aqui Vou botar 60 centavos 60 Vezes 30 Vai dar 18 reais No mês Ó eu tô com 2 49 Tenho 17 Pouco No salário de alugos Esse mês Eu fiz um saco De 27 Reais Então quando ele aumentar Então quando ele aumentar De novo Eu vou tirando Essa faixa Tá aí Vou botando Só os 60 centavos Eu tiro 18 Né Mas eu calculando Se ele colocar Mais anúncio Eu tiro uma faixa Dos 32 reais Por aí E esse mês Eu já Se eu vier aqui Só pra me mostrar A vocês Que eu fiz Esse saco Que é o valor recebido 50 E 74 Porque eu me referi Os alugados Tenho um direto Só Trabalhando Eu vou vir aqui Rapidão Histórico de pagamento Ó 27 E 75 Que eu saquei Depois que eu fiz A cota de 8 Saquei dia 30 E dia 11 Aí depois Esses dias Eu tava com 5 5 6 E pouco Mas aí eu comprei Aluguei referido Dia 11 E até hoje Eu ganhei uns 6 reais Ou mais Então Eu tô ganhando Mais do que 60 centavos Na verdade Mas eu calculo 60 centavos Que eu ponho por baixo Você vem aqui Em ver anúncio E você não tem ainda Vocês tão vendo Aqui 0,2 Você clica em cima E espera carregar E você não tem ainda é só fechar não precisa nem clicar no bichinho o fmg ainda tá carregando você faz isso para todos os anúncios mas eu quero mostrar aqui também o valor que eu tô ganhando isso demora um pouquinho que é de 0,02 centavos você clica aí fecha esse está vendo que está 2,49 vou clicar aqui só para mostrar a vocês foi para 2,51 vocês estão vendo aqui a minha conta que nem falei é a conta ultimédia ela dura um ano se eu tirar vou calcular aqui para vocês vai ficar mais fácil vamos supor que eu tire 20 reais no mês mesmo somando se ele melhorar os anúncios que sempre melhora no mês para mim tirar 30 eu não vou somar vou somar 20 20 vezes 11 daria 220 mais os 27 que eu ganhei esse mês daria esse valor menos 55 o valor que eu investi me dá um lucro de 187 reais então como eu falei compensa sem fazer esse aqui já é um site antigo já é um site que paga desde 2014 se eu clicar aqui ó vai ver que o tanto que ele já pagou aqui ele já pagou 47 mil 374 tem muitos membros também todos os dias está entrando membro e o renda digital voltando aqui ó se eu clicar aqui em cima apesar que ele foi lançado em outubro ele já pagou mil 1343 tem um total de dois mil e pouco menos entre os quatro membros hoje aqui e não é toda hora que tem referido disponível mostrar aqui ó o pessoal assim que lança compra aqui ó tá vendo ó o ads que nem eu falei que eu ia para a página inicial eu sou com 155 referidos alugados 6 diretos assim eu falei os diretos geralmente é poucos que trabalha nesse eu não tenho nenhum direto trabalhando recebi 9,75 para o seguro eu tenho um vídeo aqui no canal com essa prova de pagamento meu lance com referido foi 28,77 é estou indo para 11 reais minha conta gold vence dia 10 de do dois são 17 então tem uma faixa de uns 15 dias eu tô ganhando uma faixa de um real aqui no por mês se eu somar vai dar 30 reais né 30 reais no mês vou clicar aqui só para mostrar aqui a dor no erro que eu já mostrei no outro vídeo anterior mas para quem ouviu os referidos me dão uma boa renda eles sempre se pagam são bons né são muito bons aqui ó tem cinco você vê esse aqui que vai se vencer ó que fez setenta e quatro centavos esse aqui eu fiz oitenta e ainda tem três dias para se vencer esse aqui fez menos 6,21 5,59 então que eu tô falando todo todos eles se pagam você vê que os mais novo que falta 27 dias já me deram quatro centavos três então é um site muito bom também que dá para você fazer uma boa renda se eu totalizar aqui esse site vou te dar uma boa renda mas primeiro vou mostrar esse que ele também é novo ó eu estou nele desde dia 2 não tá nem com um mês ainda ele me deu a conta gold por um mês como vocês pode ver aqui não sei se ainda tá dando eu falei aqui no meu canal não sei pessoal acho que não quis fazer e já é de um cara conhecido que é o cara do junho música e do wm rbr que ele paga certinho os referidos ou os membros melhor dizendo ó aluguei 25 ele deu 480 cliques e se eu clicar aqui nele e aí ó ele tá me dando tem uns aqui que já me deram até mais de um centavo por dia que estão vendo aqui dia 27 então vocês me dê um centavo no dia ele tá ganhando 30 centavos como eu comprei de 19 centavos eu ia tá lucrando 11 centavos em cada um você pode achar pouco mas se você totalizar aqui e 11 centavos nos oitocentos referidos né que eu pretendo chegar oitocentos oitocentos e 0.11 e e da oitenta e oito reais e certo oitenta e oito reais livres já renovando referidos e tudo e eles mandam um anúncio muito bom se eu vier aqui em primeiro anúncio tem uns que eu já fiz e esses são os que eu já fiz ó de 03 acho que dá para ver aí eu vou aumentar um pouquinho aqui ó 03 01.18 02 que o 01.15 que foi o que eu fiz que tem que fazer esses para ganhando referidos e a mesma coisa você clica aqui ó espera carregar vou vir aqui na comunidade enquanto ele carrega essa comunidade dele também bom eu tô nela desde o dia 07 01 passei uns dias aqui como vocês podem ver sem clicar hoje hoje que eu fiz 4 anúncios tem que ver pelo menos 4 para ganhar de referidos se no caso você tiver eu já tenho 13 já ganhei mais porque eu gastei com anúncios é vai vir aqui em ver anúncios vai ter de 10 centavos são valores bem alto de 0.30 de 0.20 de um monte de 10 de 15 centavos são esses amarelinhos que a gente tem que fazer para ganhar de referidos se tiver lembrando esse site é uma comunidade de divulgação você não consegue fazer saque nele é só para divulgar seus ptcs que nem eu falei no no início do vídeo para você que não tem canal no youtube para você que não sabe como gravar um vídeo então você vai vir aqui em ver anúncio você vai fazer esses anúncios vou clicar aqui em cima enquanto aqui carrega estou vendo que está 4.68 lembrando que o valor mínimo desse site aqui é de 3 reais eu fechei antes da hora já foi para 71 como vocês podem ver hoje quando os meus referidos trabalharem já vai para 5 reais esses referidos esses referidos como eu falei só tem 3 dias então aqui com os clics com os clics do referido eu estou ganhando uma faixa de uns 30 centavos e também aqui eu só tenho 25 referidos aí esse daqui eu ganhei 30 centavos mais um ponto vou clicar aqui de volta já foi para 3,50 aí aqui você vê em painel de anunciante você vai adicionar o saldo lá aqui vou clicar aqui só no anúncio que eu divulguei aqui para vocês verem ó eu divulguei esse eu divulguei esse teve 5 de visualizações sem 200 créditos que eu coloquei aqui então você se você quiser depois que eu deixe aqui um vídeo como é que funciona a comunidade certinho aqui como que anuncia é só você comentar aqui no vídeo que eu deixo aqui na descrição do vídeo aqui para vocês bom galera peço desculpa pela demora do vídeo queria mostrar aqui quanto que eu estou tirando é quanto que está rendendo né se eu totalizar aqui 75 do reino mais uns 20 do fmg dá para tirar uns 30 mas como eu vou renovar e como eu não quero somar um valor entendeu a mais que possa ser que não dê botando por baixo né mais 30 o renda também dá um valor a mais mais os 15 do site novo eu vou estar tirando 140 reais por mês aquilo livre é com renova já tirando renovação tirando tudo 140 reais já dá para pagar uma internet não sei fazer o que você quiser comprar um pão bom vou estar deixando o link aqui na descrição do vídeo se você quiser entrar no site aí é só clicar em cima do link e é isso aí galera fica com Deus valeu vamos lá tchau tchau tchau